E aí galera, estamos jogando o Gran Turismo 6 E é um jogo com uma pegada muito boa Principalmente no cockpit desse aqui O gráfico não está Última geração, porque é um jogo para Playstation 3 Mas Ele está mais realista do que nunca Ou seja, está mais difícil do que nunca E o feeling dele O feeling dele está muito bom Espero que vocês gostem quando ele lançar Está muito legal, muito bacana E aí